Olá pessoal, aqui é o Alvarim e hoje eu vou cuidar de algumas das minhas plantas que estão completamente infestadas por coxonilha. Eu vou mostrar para vocês como que eu faço para me livrar delas e que material, técnicas eu uso durante esse processo. Esse é um dos tipos de microcarpa que eu tenho e dos dois é o que está com o maior grau de infestação de coxonilha. Veja que na parte superior ele está completamente repleto de coxonilha. Então eu vou tratar essa árvore aqui primeiro e depois como o meu outro fico de microcarpa também está com problema, eu também vou ter que cuidar dele, eu também vou ter que fazer uma intervenção nele. Bom, para que a gente possa cuidar dessa árvore e reduzir, pelo menos no primeiro momento, a infestação de coxonilha. E por que eu estou falando reduzir? Porque, como a gente sabe, os insetos eles põem diversos ovos. Então, muito provavelmente, eu vou fazer essa primeira intervenção aqui agora, vou tirar a grande maioria das coxonilhas, porém, há uma grande chance de que elas retornem. Então, é necessário, como eu não vou usar nenhum produto químico, nenhum tipo de inseticida industrializado, é importante fazer essa primeira intervenção, mas ficar de olho para que, caso ela surja novamente, a gente faça uma nova intervenção. Bom, como eu mostrei para vocês, essa árvore, ela está bem infestada, ela não é a única, a minha outra, meu outro fico de microcarpa, ele também está bem infestado, e eu já comecei a notar coxonilha em outras plantas, então eu já vi em algumas folhas da minha acerola, então, possivelmente, eu tenho outras árvores aqui que também estão com algum grau de infestação, não tão severo quanto o fico de microcarpa, mas estão. Então, nesse primeiro momento, eu vou tratar dos dois ficos, que são as árvores que estão com maior grau de infestação, e aí, na sequência, eu vou começar a olhar árvore por árvore para dar um pente fino geral, para manter essa infestação controlada. Não necessariamente eu vou conseguir me livrar completamente, mas se eu já conseguir manter a infestação num certo controle, que não cause esse tipo de dano nas minhas árvores, eu já estou bem satisfeito. Então, vamos lá para o material que a gente vai precisar para fazer esse tratamento aqui, essa intervenção emergencial. Bom, primeiro item, a gente vai precisar de uma tesoura, de uma espátula, ou de uma pinça, ou de algum objeto que tenha a ponta um pouquinho mais fina, de um spray, e aqui nesse spray tem a solução que eu utilizo como uma solução única para qualquer tipo de inseto que eu tenha, qualquer tipo de infestação. Eu vou deixar aqui em cima um card, porque eu tive uma tuia em que ele estava completamente infestado por acro, eu fiz uma aplicação dessa solução, para aquela árvore foi o suficiente. Aqui com as coxunilhas, com certeza eu vou precisar de mais de uma, mas eu já vou entrar no detalhe. De um spray, de um borrifador com água, uma pequena lixeira, e opcional, se vocês quiserem, luvas de borracha. Bom, vamos lá. Por que eu preciso da lixeira? Por que eu preciso da tesoura? Porque a primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser uma esfolha completa. Então eu vou tirar todas as folhas dessa árvore, porque as folhas também servem de abrigo para a coxunilha, e como ela está muito infestada, até para eu poder ter mais espaço aqui, para eu poder conseguir chegar em todas as partes, eu vou precisar fazer uma esfolha completa nessa árvore. Bom, como eu comentei, o uso da luva é opcional, tá? E por que eu estou usando? Porque como eu preciso pegar aqui diversos objetos, eu não quero correr, eu quero minimizar o risco de eu espalhar os ovos das coxunilhas, né, através da minha mão, ou através de algum objeto. Então eu vou tirar todas as folhas secas, que estão caídas aqui embaixo, e aí, aqui nessa lixeira, eu até coloquei um saco, porque assim que eu terminar de fazer a desfolha, assim que eu terminar de fazer a limpeza, todo o material que eu tirar daqui, eu vou colocar dentro desse saco e vai lá para fora, para a lixeira, lá na rua, aproveitar que está bem frio lá fora, para não correr o risco dessas coxunilhas voltarem para cá e acabarem por, né, se procriarem novamente. Eu não estou tirando o pecilo, que é o cabinho, né, que liga a folha ao tronco ou ao galho, eu não estou tirando completamente, deixando um pouquinho. Ó, essa daqui, por exemplo, aqui está a folha, aqui está o pecilo, tá vendo? Então eu venho aqui, ó, tiro bem aqui assim, deixando um pedacinho dele, ó, pronto. E aí a folha vai para o saco de lixo, que é qualquer, qualquer inseto que tenha ficado aqui, qualquer ovo que tenha sido depositado por essas coxunilhas, vão embora, vão junto com as folhas. Observe que, aonde eu já tirei as folhas, né, o ficus, ele acaba soltando, ele acaba produzindo esse latex. Um outro motivo pelo qual vocês podem precisar usar luvas, é que algumas pessoas, não é o meu caso, mas algumas pessoas têm alergia a esse latex. Então, se você não tem certeza, se você tem alergia ou não, eu sugiro o uso da luva, para você evitar qualquer tipo de irritação na sua pele, né. A gente, quando faz jardinagem, cuida de plantas, a gente quer se divertir, não ter um problema, uma dor de cabeça. Então, na dúvida, eu sugiro que vocês usem a luva. Bom, primeira etapa concluída, que foi a remoção, a desfolha completa dessa árvore, agora vem o segundo passo, que é remover as coxunilhas. Por isso, foi importante a gente remover todas as folhas. Porque a gente vai precisar de uma espátula ou de uma tesoura para ir raspando todas as coxunilhas aqui. Por que é importante a gente remover as coxunilhas? Por duas razões. Primeiro, removendo as coxunilhas manualmente, a gente ajuda a diminuir rápido o processo de infestação. A coxunilha, ou pelo menos essa espécie de coxunilha, ela tem uma carapaçazinha com uma certa cera, que serve como uma proteção. Então, se a gente aplicar aqui, dependendo do produto que a gente aplique, vai ser mais difícil, mais demorado, solucionar o problema apenas desse jeito. Então, nesse primeiro momento, é um tratamento emergencial, a gente vai raspar e a gente vai dar uma primeira borrifada com essa solução aqui, tá? Essa solução é uma solução de uma parte de detergente líquido, detergente de lava-louça, detergente neutro, tá? De preferência, sem cheiro, sem nenhum aditivo, só o detergente basicão, com 40 partes de água. Então, uma parte de detergente líquido neutro, com 40 partes de água. Mistura, sacode bem, como tem uma quantidade muito baixinha de detergente, com uma quantidade grande de água, não vai fazer grande espuma, tá? Não se preocupem. Essa solução foi a solução que eu utilizei na minha Tui Cidentales, quando ela estava infestada por ácaro. Então, eu vou colocar aqui do meu lado uma foto de como ela estava quando ela foi infestada, e uma segunda foto para que vocês vejam como ela está hoje. Então, vejam que realmente ela se recuperou plenamente, e eu só precisei fazer uma aplicação. Duvido que seja o caso que eu acolchonilhe, mas com os ácaros foi necessário só uma aplicação. Eu sei que o Ficus microcarpo, Ficus beijamina, os dois Ficus que eu tenho aqui, eles aceitam bem essa solução. eu desconheço alguma planta que não aceite ou que tenha algum tipo de problema com esta solução aqui para tratamento de inseto. No entanto, se você tiver uma espécie mais sensível, eu sugiro testar em uma área menor da árvore primeiro para ter certeza de que não vai criar nenhum dano, e aí vendo que não houve nenhum problema, aplica na árvore completa. Se as folhas estivessem aqui, eu teria que borrifar por cima, borrifar por baixo para realmente essa mistura de água com sabão para que ela cobrisse todas as áreas da árvore. Como eu fiz a disfólia, vai ser muito mais fácil porque eu só tenho aqui os galhos e o tronco. Essa primeira borrifada vai ser só para ajudar a retirar essa quantidade grande de insetos. depois que eu tirar todos os insetos, eu vou dar mais uma borrifada, vou deixar um tempo e aí lavo bem a planta, lavo bem o substrato regando bastante. Por isso, eu comentei que a gente precisa de um segundo borrifador com água. Dependendo do espaço que você tenha, se você tiver mais espaço, pode ser até um regador. Eu vou utilizar aqui um regador porque para mim é mais fácil. Porque depois que a gente deixar a solução agindo aqui por algum tempo, a gente precisa lavar a planta, lavar o substrato para tirar essa solução daqui. Então, vamos lá. E agora, com a solução aplicada, a gente começa a remover cada um dos insetos. Como essa espátula vai ficar bem suja, a gente pode usar um papel toalha para ir limpando aqui de vez em quando para ir tirando o excesso. e agora realmente é um trabalho minucioso e de furbiquinha. Mas vai dar um resultado muito bacana, vocês vão ver. Deu um pouquinho de trabalho, mas como vocês podem ver o resultado é realmente surpreendente. Não tem uma coxonilha, talvez até tenha, pode ser que eu não esteja vendo, mas está limpinho, é outra árvore agora, então fazer a desfolia realmente ajuda bastante. Uma dica que eu acabei descobrindo aqui nesse meio do processo. Aqui em cima, como os galhos são muito próximos uns dos outros, eu estava com dificuldade de usar a espátula aqui, de entrar aqui para remover algumas coxonilhas. Então fui procurar nas minhas ferramentas algo que eu tivesse que pudesse me ajudar. E olha o que me saiu melhor do que a encomenda, uma escova de dente. Então sabe aquela escova de dente que você vai jogar fora, depois de seis meses, a gente tem que trocar a escova de dente. Então aproveita, fica com uma escovinha de dente velha caso você não tenha, porque ajuda bastante. Eu já usava a escova de dente para limpar a excesso de musgo em volta do tronco, ou às vezes algum tipo de limo que vai se formando, ajuda bastante a limpar. Mas para tirar a coxonilha foi a primeira vez. E olha que assim, me surpreendi porque funcionou bem. Eu consegui esfregar bem, como a cerda é bem macia, sem risco de machucar a árvore, de criar novos danos. Durante o processo aqui, eu não vi nenhuma seiva brotando, então me parece que está menos ruim do que eu imaginei dado a infestação. Bom, o que vem agora? Agora eu vou dar mais uma borrifada completa dessa solução de detergente com água. E aí eu vou deixar essa solução agindo aqui por 15 minutos. É importante borrifar bastante a árvore, mas não só a árvore, o substrato também. O substrato precisa estar encharcado dessa solução. Depois de 15 minutos, a gente pode vir, se você estiver em uma área externa, você pode usar um regador, uma mangueira. Eu, como estou no basement, aqui tem um banheiro, vai ser até melhor do que usar o regador, porque eu posso colocar o vaso no chão e com a duchinha dar uma, literalmente, dar uma chuveirada na árvore para realmente lavar e tirar essa solução de água com sabão. Ela não é, ela não vai matar a planta, mas não é legal ficar aquilo. É importante realmente tirar. E aí, depois disso, vem o período de observação. É importante observar quando as folhas novas começarem a surgir, se novos insetos vão surgir e aí, se eles surgirem, mesmo procedimento. Aí não vai ser mais necessário uma disfolia completa. A gente pode vir com a escovinha de dente, ó, a dica aí, ou então, com uma espátula, raspar, aplicar a solução por cima das folhas, por baixo das folhas, deixar 15 minutos, não esquecer. Tem que jogar muito no substrato. Pode ter inseto vivo aqui, pode ter ovo e aí, essa solução aqui ajuda a matar, ajuda a preservar e, gente, detergente com água, né, custa praticamente zero. Eu não vou dizer que é zero porque a gente tem que comprar o detergente, tá? Então, é isso. Eu vou terminar de fazer isso aqui, vou dar por rifada aqui agora e aí, na sequência, eu já vou fazer a segunda planta e mostro para vocês aqui o resultado final. Eu sei que vocês podem me perguntar Ah, mas Alvarim, mas existem outras receitas? Sim, existem outras, com certeza existem outras receitas. Essa aqui é a que eu uso e eu posso testar que funciona. Aliás, vocês estão vendo, usando a solução na minha planta, né? Eu não usaria a solução na minha planta se não funcionasse. ou se tivesse risco de matar a minha planta. Agora sim, com as duas árvores completamente limpas, a gente pode ver, olha que diferença. É possível ver todos os galhos, é possível ver cada detalhe e nenhuma coxonilha. Essa aqui é a segunda, olha que legal, limpinha, é possível ver cada detalhe, cada galho. Agora sim. É muito importante que depois de uma manutenção, principalmente uma manutenção como essa, para tratar uma infestação, que a gente limpe tudo, esterilize tudo, até para evitar que o problema seja transferido para uma próxima árvore quando a gente utilizar as mesmas ferramentas e os mesmos utensílios. Eu agora vou ter uma atenção dobrada com essas árvores aqui, não só com essas, mas com todas as demais que estão na tenda, porque eu vi que tem outras ali que estão começando com uma infestação menor, mas estão começando e eu tenho árvores para trazer lá do shed para cá, então o espaço aqui dentro vai ficar lotado e quanto antes eu me livrar de qualquer vestígio de coxonilha, melhor, porque, né, para não ter risco de infestar outras árvores. Bom, gente, eu espero que esse meu método serva como uma dica para vocês, que vocês possam utilizar isso de alguma forma para ajudar com que vocês combatam pragas e insetos nas árvores de vocês. No entanto, se vocês tiverem outros métodos, outras formas, né, de combater insetos, compartilha aqui embaixo comigo, vai ser legal a gente trocar essa experiência e quem sabe eu até posso fazer um vídeo compartilhando outros métodos com todo mundo aqui do canal. Se você ficou aqui até agora, poxa, não deixe de dar um like no vídeo, isso ajuda bastante com que o YouTube divulgue esse vídeo para outras pessoas. Deixe um comentário aqui, assim, eu gosto de ter uma interação com vocês e a forma que eu tenho para saber se vocês gostaram, não gostaram e de que maneira posso melhorar ou curiosidades que vocês possam ter sobre o cultivo aqui no Canadá. Tá bom? Eu vejo vocês no próximo vídeo, então. Tchau, tchau!